Um dia quero ser veterinário. Adoro animais e quero fazer tudo para que se sintam bem. Vou ter de estudar muito e aprender coisas difíceis. Vou cuidar de animais de estimação como cães, gatos, piriquitos, tartarugas. De animais abandonados que precisam de muitos cuidados e carinhos. E dos animais das quintas, como vacas, porcos, que também precisam de estar sempre bem. Vou cuidar da saúde a todos e vai ser espetacular!